Olá, gente má! Eu estou de volta. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um filme que foi gigante, caro, que tinha tudo pra dar certo, mas foi a maior bomba das bilheterias de todos os tempos. No vídeo de hoje, a gente vai explicar como isso aconteceu e, principalmente, o que deu errado com Máquinas Mortais. Tudo começou em 2005, quando o Christian Rivers ganhou um Oscar do filme de King Kong, dirigido por ninguém menos do que o Peter Jackson. O Peter Jackson seria, então, o seu mentor. O Christian Rivers é um cara que trabalha muito bem com visuais. Ele faz visuais incríveis. E Máquinas Mortais é prova disso, claramente. O primeiro livro de Máquinas Mortais foi lançado em 2001 e o Peter Jackson comprou os direitos dele em 2009. A premissa do filme é a seguinte. Num mundo distópico, onde, depois de uma guerra de, literalmente, 60 minutos, onde alguém, nós não sabemos ainda, utilizou uma arma quântica para destruir várias cidades do planeta, as cidades mais importantes do planeta. Milhares de anos depois, nós temos essas grandes cidades sob, não rodas, mas motorizadas, caçando umas às outras. Eles praticam o que o autor chama de darwinismo municipal, onde grandes cidades se tornaram cidades, literalmente, predatórias. Elas caçam e utilizam os recursos de cidades menores. Detalhe que as pessoas que vivem lá ou são utilizadas como comida, mesmo, ou como escravos. Então é um mundo difícil, duro de se viver e que tinha, né, enorme potencial para uma grande história acontecer. Máquinas Mortais foi a pior bilheteria da história e eu falo isso com muita dor no coração. As razões disso, well, nós vamos falar um pouquinho lá na frente. O filme começa com uma grande, com um grande visual, uma grande cidade sendo vista à distância pela nossa heroína, a Hester. Nós vemos ela vendo através de uma luneta. Atrás dela, nós vemos várias cidades mercantes trocando ideias entre si, produtos entre si. E ela corre para o meio delas, por alguma razão, é porque ela precisa estar na cidade que será alvo da outra grande cidade motorizada. E por que a cidade é essa? Pois é, é Londres. Durante a caçada, nós temos um monte de playboy gritando e torcendo pela captura da pequena cidade irlandesa. A trilha sonora. A trilha sonora é super bacana. A gente pode ver designs maravilhosos dentro e fora da cidade. Eu só não entendo como uma cidade dessa consegue ter, ser tão rápida, porque a cidade menor é óbvio que vai ser sempre mais rápida, tem menos peso. Mas ver essa perseguição é muito bacana, né? Enfim, nós conhecemos o vilão da história, o Valentine. Nós não sabemos o que ele quer exatamente, mas nós sabemos que ele tem algum projeto que ele diz que é um projeto que vai dar energia para Londres. O projeto energético do Valentine. Na cena seguinte, nós estamos no Museu de Londres e nós somos introduzidos ao de Doutor Pomeroy e também a menina Valentine, a Kate Valentine. Durante a caçada, a gente percebe que é óbvio que tudo vai vibrar porque eles estão em movimento. E no museu, eles têm os Minions como entidades religiosas. Depois desses personagens, nós somos introduzidos ao Tom. O personagem mais sensual desse universo. Mentira, a Kate tem menos sal ainda, gente. A introdução do Tom foi a mais preguiçosa possível. Ele correndo, atrasado pela cidade. Talvez tenha sido uma... Talvez a razão seja para mostrar como é a cidade. E ele tropeçando e esbarrando nas pessoas até chegar finalmente ao museu. Essa pode ter sido a pior escalação do filme. De verdade. Klaus, por favor, volta para Umbrella Academy. Volta para o seu universo, porque aqui não deu muito certo não, amigo. E por fim, depois da grande caçada, Londres captura a pequena cidade. Todo mundo tem que ir lá para baixo, ser revistado. Enquanto isso, nós voltamos outra vez para o museu. No museu, nós temos novamente a Kate. Dessa vez, ela vai ter a ajuda do Tom para fazer a exposição para a gente sobre a Guerra dos 60 Minutos. Ela está estudando isso. Então, ele a leva ao seu laboratório, talvez. Ele liga uma TVzinha, o que mostra uma cidade, eu não sei se é Los Angeles ou Nova York, em que, num piscar de olhos, é explodida por uma máquina... Máquina não, né? Uma arma poderosíssima. Essa cena é cheia de exposição. Todo mundo aqui, quando abre a boca, fala alguma coisa. Explica alguma coisa, mostra o que é, o que é, alguma coisa. Isso acontece porque o universo é muito grande, o lore é muito grande, a mitologia é gigante e não tem como colocar num único filme. Detalhe que, em apenas 10 minutos, nós somos introduzidos a Hester, Kate, Dr. Pomeroy e também ao Tom. E outros personagens menores que, tipo, parecem... deveriam ser importantes, mas não são. Toda essa cena é feita para introduzir a Guerra dos 60 Minutos e como todo mundo está conectado. Ou seja, como todo mundo está conectado à arma que foi utilizada na Guerra dos 60 Minutos. E isso é tudo, é exposição. Enquanto isso, o Tom continua falando e ele diz que escondeu algumas coisas antigas, relíquias antigas mais perigosas para que fosse jogada lá no meio do mar para ninguém encontrar. Enquanto eles estão ali conversando sobre isso, ele está ajudando ela, né, em seus estudos, nós temos alguém bisbilhotando. Tipo, cara, que ridículo! Esse personagem é um personagem que, lá na frente, ele tem que falar o próprio nome para alguém lembrar dele. Porque ele está ali, tipo, em duas cenas. Ainda nessa cena, nós somos meio que introduzidos a uma guffin da história. Uma guffin é um item, um local ou algo importante que não parece importante e que nem sempre a audiência está percebendo que ele é importante. No caso, aqui é a chavinha ou Crash Drive que desliga a arma, a medusa. Enfim, o cara que estava bisbilhotando e que, aparentemente, é afim da Kate e é um playboyzinho de merda. Nossa, que cara irritante! Em poucas palavras, a gente já está irritada com ele. E ele diz o seguinte para o Tom. Até isso tinha que ser exposição, né, gente? Enquanto tudo isso acontece, a Hester está lá no meio de todo mundo sendo revistada e esconde a sua faquinha. Lá embaixo, tudo é separado pelo que pode ser útil e pelo que vai se tornar combustível para a cidade. Isso é muito interessante. E vale lembrar que todo o design, tanto dos motores, tanto da cidade, é uma coisa fantástica. Olha, é a melhor coisa do filme. Infelizmente, é a única coisa boa do filme. Com exceção da Hester, interpretada pela Hera Hillmar. Eu adoro ela. Enquanto estão descendo, a Kate e o Tom, eu sei que vocês nunca iam lembrar o nome da Kate, eles esbarram sem querer num cara que conserta coisas. Durante essa cena, nós vemos tanto a publicidade do Valentine, seu projeto de energia, quanto também um cartaz de procurado da Anna Fang. Vocês estão entendendo que eles introduzem um personagem importante através de um cartaz? E de um diálogo ainda por cima, porque o Tom fala... Nesse momento, nós somos introduzidos a pessoas que são tracionistas ou antitracionistas. Nós temos um ângulo político aqui. Antitracionistas são pessoas que dizem que as cidades não deveriam continuar nesse darwinismo municipal e parar e fazer os seus próprios recursos e serem uma cidade como todo mundo era antes. Enquanto os tracionistas acham que todo mundo tem que ainda continuar caçando outras cidades e explorando pessoas e tal. O mundo... Esse mundo é difícil, gente. E vocês vão ver como. Embora o filme sendo o PG-13 não seja uma boa cara. Eu acho que não foi um tom muito bom. Porque é tudo muito perigoso, difícil, a sobrevivência é complicada, todo mundo tá passando fome, digamos. Não há recursos, afinal. O filme deveria ser levado muito mais a sério, tanto com sua ideia política, quanto, né, com o dia a dia dos personagens. Mas vamos pra cena que importa. Um dos caras que está revistando a população acaba ficando um pouquinho alterado e bate, acho que ele bate mesmo, no piloto, no baal, que eu falei pra vocês. É nessa hora que o Valentine intervém e se faz de bonzinho, que todo mundo ali vai ser tratado igualmente. Ah, pelo amor de Deus, eles vão virar salsicha. Então a Resta está se preparando pra atacar. O Valentine lá, se fazendo de bonzinho, que cuzão! E ela chega e finalmente ataca. Que facada maldada, hein? Puta, que pariu. Ela precisa correr, né? Os soldados estão vindo. E quem que vai bancar o herói? Pois é, o Tom. E ele acaba levando umas palmadas. A Resta consegue fugir. E, gente, ela vai correndo, correndo, correndo pelas entranhas da cidade. Nós somos introduzidos praticamente a um monte de serra partindo ao meio, cortando em pedaços e tornando aquela cidadezinha em combustível pra cidade grande. Cara, é fantástico. Foi tudo tão bem fodamente construído que eu acho incrível. Que pena que é a única coisa boa do filme. Por fim, a Resta tenta literalmente sair pelo Anos da Cidade. E o Tom, se fazendo de herói como sempre homem, você não é um herói. Calma aí. Segura ela. Cara, por qual motivo ela teve a necessidade de finalmente contar a história da Pandora? Tchau. Pra um desconhecido que tá tentando pegar ela, caramba. Porque, gente, enfim, ela larga a mão dele e desce pelo Anos da Cidade. O Tom sobe novamente e que aparece o Valentine que alcançou ele mesmo com a facada e ele alcançou o cara. E mais uma vez, o Tom é um idiota e conta o que ele acabou de ouvir pro cara. Em seguida, nós temos a Kate conversando com o Valentine e, tipo, é o pior tipo de introdução possível. Tem que acabar esse darwinismo municipal, blá, 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 blá. Nós temos que atacar Xanguó. A ideia, as motivações dele nunca ficam claras de verdade. Mas a gente é introduzido novamente a ideia de tracionista versus antitracionista. E os antitracionistas estão em Xanguó. E ninguém menos do que o Valentine quer que seja ao seu novo campo de caça. Cara, como que vai ser um campo de caça se eles são antitracionistas? O que significa que eles têm cidades paradas e não cidades tracionistas. Você quer caçar cidades tracionistas? Ou não? Ou você só quer simplesmente chegar lá e matar todo mundo? Você decide, homem. E esse é um dos problemas do filme. A gente não sabe se a história é do universo ou se ela é da heroína da história, a Hester Shaw. E isso falha muito. Você precisa estar acompanhando um herói específico. Sentir por ele, torcer por ele. Entendeu? E a gente não torce pela Hester não muito, pelo menos. Porque ela demorou... Ela apareceu pouquíssimo durante a porra do primeiro ato inteiro. Depois de sair do cu do mundo, o Tom está desacordado e a Hester rouba todos os seus pertences. Óbvio, até eu ia fazer isso, mas eu ia matar esse filho da mãe. Me atrapalhou. Poxa. Então eles precisam encontrar um lugar para ficar e passar a noite. Porque afinal é muito, tudo muito perigoso. Não é? Quando a Hester acorda, o Tom está chamando. Tá... E eles são perseguidos por dois o que eles chamam de scavengers. Eles acabam sendo salvos por um... uma velhinha e um velhinho muito estranho. Muito estranho. A Hester ficou machucada quando ela foi acertada por um dos arpões dos scavengers. Eles são tratados até que quase bem. A mulher oferece um chá super estranho para o Tom que continua sendo o playboyzinho chato de sempre. Se bem que ele não é um playboy, mas ele age como um playboy. Ele age como se ele tivesse coisas o que ele não tem. Enfim, os dois são colocados dentro de um quartinho para ficarem até eles chegarem na próxima cidade mercantilista. Well, o que não é verdade, né gente? O Valentine então vai visitar a sua engenheira preferida e ele nem precisou de uma bolsinha de bosta que coincidentemente ouviu o que aconteceu, ouviu o que era a Hester Shaw, que tinha a Pandora Shaw envolvida e que coincidentemente mais uma vez ela ouviu falar que alguém encontrou um stalker que chamava, que estava procurando alguém chamado Hester. Tipo, quais as chances de existir apenas uma Hester nesse universo inteiro, minha gente? Sendo assim, o Valentine decide ir nesse local e falar com esse stalker. O cara visita essa prisão móvel enquanto está cheia de prisioneiros e um deles é o Shrike. Que grita Hester! Hester! Ele é interpretado pelo ninguém menos do que o Stephen Lang. O cara veio o mais gostoso desse cinema. É. O cara simplesmente decide libertar o Shrike, obviamente, mas pra isso o que ele faz? Ele derruba a prisão inteira. Quantas pessoas ele matou a lista pra libertar o Shrike, cara? Agora, finalmente, a Hester e o Tom perceberam que eles estão numa enrascada. Eles encontraram um jeito de fugir, mas a Hester tá machucada e o Tom precisa ir sozinho. Mas o Tom desiste e decide ficar com ela. Por fim, os velhos chegam ao seu destino e o quê? Vender escravos. E a Hester e o Tom não são os únicos que caíram na presa deles. Que filhas da mãe espertos, hein? Nessa cena, nós temos a Hester sendo vendida quase vendida. Existem pessoas que querem comprar para um propósito, outras querem transformar em salsichas. E eu acho engraçado que eles ficam falando essa aqui é muito feia. Ela não tem nada de feia mesmo com as cicatrizes. É claro que no livro dizem que a cicatriz é muito pior, é tipo de cabo a rabo na cara e não sara muito bem, né? Fica um troço feião assim no meio da cara dela. Por fim, nós somos introduzidos novamente a Anna Fang. A heroína dessa história, só que não. Na cena, ela luta contra várias pessoas, várias caras de um jeito super legal. Mas é boring. A personagem foi introduzida afinal num panfleto de procurado. Tipo, o que define ela mais à frente e ela dizer eu já fui um escravo e eu vou fazer qualquer coisa mesmo me colocar à frente da morte desde que eu seja livre. A única coisa é que defini ela como personagem. Quantos personagens já foram introduzidos até agora, minha gente, não tem uma hora de filme? A Hester Tom. Doutor Pomeroy, Valentine, Kate, a menina de cabelo de anime, o cara chato, o cara que conserta coisas e a Anna Fang. Então nós temos um monte de personagens que contam as histórias desse universo através de exposição e que, gente, personagens demais é sempre um problema, é sempre uma dificuldade de se trabalhar, certo? Eu acho que a única pessoa que trabalha bem com um monte de personagem e faz eles ficarem legais é o cara de Guardiões da Galáxia, James Gunn. Depois de serem libertados pela Anna Fang, quem que aparece? Shrike! Gente, infelizmente, ele é o melhor personagem desse filme. Infelizmente. Hester! Eu adoro esse cara, cara, eu adoro esse Shrike. Ele continua perseguindo a Anna Fang e o Tom e a Hester e a Anna dá-lhe um tiro. E esse primeiro tiro é o que ajuda bastante ele a ser derrotado mais à frente. Mas vamos continuando. O Tom e a Hester são salvos pela Anna Fang e dentro do avião dela, que tem até um nome legal que eu esqueci, lá dentro, ele simplesmente se coloca na frente dela e diz A Anna explica que estava há muito tempo procurando pela Hester depois que a Pandora Shaw morreu. E eu acho engraçado que nesse momento o Tom do nada percebe que o Shrike criou a Hester. Como assim, meu filho? Como é que você sabe disso agora, do nada? Ninguém te falou nada a respeito? E ele fala um monte de coisa chata sobre stalkers e tal. Obviamente essa é mais uma fala expositiva super irritante. O que faz também o personagem ser muito chato. Não dá pra gostar dele quando ele fica falando assim igual um snob. Sabe? Não é legal. Machucada, a Hester vai lá fora tomar um ar enquanto eles estão voando pra, né, outro local. Skyhaven. Skyhaven. Quando o Tom vai vê-la, ela decide contar o que aconteceu. Começa a contar que seis meses atrás o Valentine chegou perto. Chegou perto. Mas nós temos que voltar a outro flashback pra poder contar essa história direitinho. O Valentine costumava visitar a sua mãe Pandora Shaw que é uma arqueóloga. Quando ela encontrou uma caixa muito importante que no caso é a medusa o Valentine se virou contra ela porque ele queria essa arma. E a Pandora obviamente sabia que era uma coisa muito perigosa e que ele usaria de alguma forma pra algo perigoso. Bem, durante a briga um fogo começa a Hester acaba tendo o rosto cortado pelo Valentine e ele infelizmente mata a Pandora Shaw. É claro que durante isso tudo a Pandora dá uma gafinha sim pra Hester. Ela corre e corre até ficar cansada até desmaiar e ser encontrada pelo Shrike. O Shrike cuidou dela desde criança seja de uma forma sem sentimentos mas pelo menos ele dava uma comida pra ela e ela foi uma pessoa feliz durante todo esse período mas por alguns momentos ela ficava triste e o Shrike percebia isso ele diz que eu vou tirar a tristeza a dor de você e ele constrói uma versão de lata pra ela ela promete que vai se submeter ao procedimento tudo tem a ver com a forma como os stalkers são criados ou seja primeiro eles tiram a mente a consciência da pessoa e conseguem passar pra robôs isso é muito interessante né então ele quer transformá-la num robô como ele ele é um stalker que seria um soldado que nunca para enquanto não atinge o seu objetivo de volta a Londres o playboyzinho chato finalmente eu venho ali chato mesmo e puxa saco pra caralho foi falar com valentine e em troca de alguma posição ele promete mostrar algumas relíquias importantes e de guerra então ele mostra as relíquias que o tom estava escondendo e era exatamente isso que o valentine precisava pra concluir a sua arma vale lembrar que o shrike é o personagem mais desenvolvido desse filme e ele não aparece nem 30 minutos aliás nem 30% dele isso é uma falha absurda pelo amor de deus o filme deveria ter começado aqui ou pelo menos com a infância dela a morte da pandora seu crescimento com o shrike com valentine aparecendo e a rester fugindo no final do primeiro ato tipo tentar matar ele e depois ela falha no final do segundo perde tudo e se encontra com a nana feng no começo do terceiro indo pra shanguo era pra ser muito mais simples era pra ter um protagonista e ao invés disso tivemos um desejo ganancioso de mostrar o mundo inteiro cidades e engranagens e não tem nada mais sem graça do que o arco do tom o arco do tom é se tornar um piloto é se tornar Luke Skywalker e ainda por cima o todo o terceiro ato também é tirado todo de Star Wars com uma hora de filme nós finalmente chegamos em Skyhaven onde os rebeldes antitracionistas se reúnem daqui pra frente é tudo Star Wars e de alguma forma funciona aqui os rebeldes tentam fazer com que uma garota de 8 anos se lembre do que aconteceu naquela fatídica noite então eles decidem interrogar o tom por fim nós chegamos a conclusão de que precisa do Crash Drive ou seja do McGuffin pra poder desativar a tal arma e então chega alguém dizendo que né o Valentine tá chegando ele mudou de direção e vai pra shanguo shanguo o lugar que a gente nunca vê o lugar que vai ser mostrado muito bonitamente o lugar que vai ser um paraíso porque é a China funcionar e nós precisamos agradar a China pra ganhar uma grana de bilheteria né funcionou? não a festa é interrompida pelo Shrike resta resta seguindo a história ele continua stalkeando 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 até que o tom acaba debaixo de sua perna ele está quase matando e gente esse é o melhor momento do filme é o que mostra que esse personagem deveria ser o protagonista gente ele diz ele está machucando você você está sofrendo tipo que fofo véi e a Hester pede pede suplica pra que deixe o tom viver quando o Shrike diz o seguinte eu fiquei tipo menina você conheceu esse homem tem 3 dias você não ama você não ama nada ele ainda atrapalhou a tua vingança ama o caralho rapaz então o Shrike morre enquanto as memórias da Hester bebezinha e grande crescendo aparecem em suas memórias e ele triste que ele amava ela como uma filha gente esse é o seu único momento em que você sente alguma emoção nesse filme esse era pra ser o protagonista e ele aparece 3 vezes enquanto isso em Londres o Tadeus tomou o poder qual a sua motivação pra ser um completo imbecil um vilão muito ruim by the way esse terceiro ato realmente entretém entretém mas é meio idiota xanguo é uma cidade linda o design é fantástico eu adorei tudo que foi mostrado ali é tudo Star Wars eles tem até uma frota e essa frota é o que vai proteger a cidade Londres está vindo na direção de xanguo e nós finalmente conseguimos vê-la perto Londres ataca e consegue destruir toda a frota de xanguo além de fazer um buraco gigante em sua muralha e também matar um monte de gente porque se esse filme não fosse PG-13 nós tínhamos um monte de gente queimando se derretendo igual Hiroshima e Nagasaki vocês tem noção? se realmente tivesse mostrado um monte de gente morrendo a gente ia ter muito mais digamos peso emocional para se importar com um monte de gente pacífica sendo literalmente mortas para serem exploradas por um sistema vocês lembram do Tom McGuffin? pois é aqui nós descobrimos que o Tom McGuffin o Crash Drive está no negócio no olho está no olho que a Pandora deu para a Hesse quando ela era criança e que o Shrike deu para a Hester no momento de sua morte o Crash Drive está ali então a Hester precisa convencer a Anna Fang de ir lá não desativar a Medusa vamos pegar toda a frota dos rebeldes virar o Star Wars enquanto Londres se transforma na Estrela da Morte exatamente e o Tom vira o Luke Skywalker e começa a fazer uns tiros certeiros esse é o terceiro ato de Máquinas Mortais eles começam a voar na direção de Londres para destruir as suas defesas e Londres ataca com mais uma bola de fogo não é de fogo né gente mais um ataque de Londres e destrói mais ainda a muralha de Shang-Chiu nós agora pulamos para o momento em que os rebeldes começam a atacar e blá 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 destroem as armas da Londres para que a Anna Fang e a Hester consigam entrar e infiltrar a cidade a Anna Fang não sei como conseguiu entrar na catedral ela tinha tudo para ser o personagem mais foda desse filme mas não foi porque não tinha tempo não tinha não teve desenvolvimento desenvolvimento de personagem ela não teve nenhum arco quem teve um arco o Tom o Tom teve mais tempo de tela do que a Hester do que o Shrike do que a Anna Fang ele não é o protagonista minha filha enquanto a Hester tenta desativar a Medusa é demorado pra caramba a Anna Fang continua lutando contra o Valentine luta luta e vem ela leva uma facada de novo só que essa facada é bem dada mesmo a gente não vendo o buraco na roupa dela a Anna Fang morre feliz então o arco do Tom chega novamente e o arco dele é ser um bom piloto e acertar um tiro nos motores de Londres para Londres parar senão a Londres vai continuar indo até direto pra Xangô não sei nem como eu aprendi o nome da cidade porque eu errei tanto na hora de escrever esse roteiro então nós temos um momento literalmente nossa eu sou o seu pai sério gente tudo virou Star Wars no terceiro ato ainda por cima a Hester tem a arma que a Anna Fang deu pra finalmente concluir a sua vingança e matar o Valentine mas ela fica ah meu Deus do céu ele toma a arma dela e eles começam a dar uma lutinha ela pega a faquinha que ela roubou do Tom dá um cortezinho no pescoço na cara dele o Tom aparece do nada pra salvar ela ela pula e foge tipo what the fuck meu filho do nada você vira um expert você vira um piloto expert depois de pilotar um avião duas vezes que maravilha seu arco a coisa mais hilária do mundo é claro e irônica que eu adoro é ver o Valentine ser esmagado por Londres agora que Londres está parada os motores foram destruídos eles são obrigados a serem antitracionistas ou seja eles tem que pedir ajuda de Xangô e Xangô tem que ser né benevolente não atira desse filho da mãe eles acabaram de matar um monte de gente de vocês eu estou sendo muito extremista né é pura digamos propaganda pra fazer a China aparecer voa e eles ganharem dinheiro de bilheteria da China eu não sei se isso acontece nos livros vocês me digam isso pelo menos nós não tivemos um beijo entre a Hester e o Tom porque não tem como foram o que três dias uma semana e vocês já estão apaixonados não gente calma aí esse filme é cheio de coisas gigantes gigantes bonitas bem construídas e impressionantes tinha tudo pra dar certo tinha tudo pra ganhar Oscar de efeitos especiais tinha tudo pra ser um filme de uma franquia e eles quiseram isso tudo eles quiseram muito porém adaptação nunca é fácil adaptar livro nunca é fácil quando eles tentam adaptar o negócio jovem adulto é pior ainda toda a história como eu já disse tinha um grande potencial um potencial de explorar as visões políticas de cada lado potencial de explorar a garota que está tentando sobreviver sem nenhum recurso vivendo de coisas que encontra de mil anos atrás mas não funcionou muito bem porque a gente não teve um herói definitivo o único herói que nós tivemos foi o Shrike e o Shrike não era necessariamente um grande herói mas ainda assim ele que teve o melhor arco o arco de redenção e é isso que nós precisamos em um filme assim nós precisamos de um herói da jornada dele acompanhar ele torcer por ele é por isso que a gente torce por Alita como eu disse no último que deu errado por quê? porque ela é uma garotinha insignificante que em sua jornada para se tornar uma grande heroína e consequentemente pela lógica destruir um sistema capitalista que explora a galera de baixo os personagens fora a Hester da Hera Hillmar foram todos escalados muito mal Robert Sheehan como Tom foi um erro cara ele não tem o carisma que ele mostra por exemplo em Umbrella Academy é para ser um garoto que se torna herói que se torna Luke Skywalker mas não funciona de jeito nenhum muitos personagens muitas localidades nós tivemos Londres a cidadezinha nós tivemos o povo vendendo escravos nós tivemos Sky Haven nós tivemos Xangô tipo vai de lugar em lugar e procura de alguma coisa surgindo personagens novos que não se desenvolvem enquanto isso o universo é tão grande o filme é tão grande que era para ser um grande sucesso mas foi o pior sucesso fez sucesso errado ou seja se tornando a pior bilheteria de todos os tempos a pior perda perdeu mais de 100 milhões como isso é possível? Máquinas Mortais foi a pior bomba do cinema o que que deu errado? o marketing o fato dele concorrer com Homem-Aranha com Aquaman com filme de Natal ou seja próprio Star Wars o que que deu errado? gente não foi concorrência eu não acredito que tenha sido marketing mas eu tenho certeza que foi exatamente isso as pessoas foram ver um negócio gigante que infelizmente não tem muito conteúdo além de seus visuais no próximo vídeo nós vamos analisar as panteras e como que a obsessão por gênero e feminismo e militância pode machucar o seu filme que já não é tão necessário e ajude o nosso canal a se manter vivo você pode doar pelo apoia-se mensalmente ter suas recompensas ou se tornar membro do canal também dá uma olhada ajuda a gente a pagar pelo menos o aluguel ou a ração do jox e claro se você tiver gostado desse vídeo inscreva-se no canal deixe o seu like a gente se vê no próximo tchau 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 tchau